Ela me envolve E se olha dela Mata mais que mil revolver Tá querendo... Mata mais que milhares Vámonos, velho, velho, você acha que você pode fazer me falar? Eu não vou dar uma coisa. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?